Peguei a Adriana rapidamente do Garden aqui, porque ela acabou de sair. Teve um papo aqui com a rapaziada que estava prestando atenção. Ela que é CEO, ela que é empreendedora, porque afinal de contas estamos no Empreende Brasil. Adriana, primeiro me explica o Preta Hub, me explica os teus afazeres na área do empreendedorismo. Para quem não esteve aqui, mas que está ali, poder desfrutar desse compartilhar de informações. A Preta Hub é uma plataforma de ações com foco no desenvolvimento da população negra no campo do desenvolvimento econômico. Então a gente apoia os processos da criação, produção, distribuição e consumo de empreendedores, de artistas, pessoas que estão criando coisas vocacionadas também para a população negra. E dentro da Preta Hub a gente tem vários programas. Tem programa de educação empreendedora, tem programa de acesso a crédito, tem programa de transformação de digitalização, transformação digital, vários programas. E o dia a dia desse processo é ajudar os empreendedores, apoiar os empreendedores a se desenvolver, alavancarem os seus negócios. E aí tu me diz assim, mais ou menos por cima, não precisa ser exato, quanto tu já impactou ou tu já auxiliou com o Preta Hub? Eita, olha, são 20, 21 anos, esse ano completo há 21 anos, foi muita gente assim. Só na Feira Preta, nos festivais que a gente fez, mais de 200 mil pessoas, né, edição física, no último ano online, 65 milhões de views nos conteúdos que a gente produziu, mais de 7 milhões de circulação monetária, o que gera, né, de venda entre os empreendedores negros. A gente apoiou, esse ano, só esse ano a gente tá fazendo o investimento de 2 milhões de reais em empresas lideradas por mulheres negras, entendeu? Ah, que coisa linda. É. Então, agora eu te faço uma pergunta, diante desse tempo todo, desse percurso todo, tu viu o crescimento, tu viu um olhar diferente pra isso? Nossa, o Brasil é outro. Lógico que tem muitos problemas, né, não é que o racismo acabou, não acabou. Mas o Brasil é uma referência pra países da América Latina. Sério? Empreendedorismo negro, diversidade, ações afirmativas, muitas coisas tem, a gente tem um salto quântico em relação a esses temas que a gente tem trazido aqui. Como é que a gente pode fazer, como um todo, enquanto sociedade, deixar isso mais claro, pra mais gente ver? Você acha que tem como fazer isso ou já está acontecendo? Sim, tem, quando o que a gente tá falando aqui seja sexy falar, seja conversa de botequim. E é o que a gente tá fazendo, batendo papo aqui. Batendo papo. Se todo mundo falar, se todo mundo se incomodar e reagir em relação a esse tema, mais rápido a gente vai acelerar esse processo. Então, o problema dos negros não é só dos negros, é da sociedade brasileira, é de brancos e negros. Então, a gente tem que se unir pra fazer esse negócio dar certo. E o negócio dar certo é assumir que a gente vive num país que tem muitos problemas de discriminação racial e, a partir daí, criar estratégias pra poder resolver e mitigar esse problema, né? Você acha que tá tendo isso e vamos dar as mãos? Acho que sim. Alguns setores, sim. Acho que é isso que eu tô falando. Tem muitos avanços. A gente não pode falar que tem muita coisa pra celebrar o Brasil, entendeu? E quando esse assunto tá mais na pauta, mais a gente consegue. Tá na pauta. A gente consegue ouvir em tudo quanto é lugar, né?